Digno de honra, louvor e glória Levanta-te, resplandece Que bem-vindo a tua luz E a glória do Senhor Vai nascer sobre ti Amanheceu, o sol brilhou A noite acabou, o sol já ficou Quero mais de Deus Fica feliz Ele curou Ele é escuro Ele é abrigo Ele é abrigo Ele é abrigo Levanta-te, resplandece E bem-vindo a tua luz Se prepare Que a glória do Senhor Vai nascer sobre ti Amanheceu E o sol brilhou A noite acabou O sol já ficou E a igreja Quero mais de Deus Minha ferida Ele é abrigo Ele é abrigo Ele é abrigo Ele é abrigo E o sol De minha mão É medicou É medicou Vem em mim, vem em mim De tudo que importa Jesus viu em mim Jesus vindo em mim Ele vindo em mim De tudo que importa Jesus vindo em mim Ele me espera曾 mayores e Ele me espera E o que me espera Ele que estiver Ele que estiver Ele que estiver Ele me espera Ele sou mais Ele cheiro